Neste momento, convido a montor à mesa para a presidência da 9ª Sessão Técnica com o tema A Burocracia na Administração Pública. O excelentíssimo senhor, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Osterá, Manuel Venas. Por favor. Na oportunidade, a palestra será proferida pelo senhor, professor doutor da Universidade Federal de Minas Gerais, Luiz Alex Silva Saraiva, o qual o convido ao palco. Neste momento, passo a palavra ao senhor, presidente da mesa. Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer ao ministro piratário Aguiar o convite que me foi feito para estar aqui neste momento importante. para todos nós, dizer, da grande satisfação que eu tenho que contar aqui meus companheiros, seguidores do Tribunal de Contas, que aqui estão participando neste momento, amigos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, mas nós vamos ser objetivos. Nós estamos aqui, presidente da Universidade da mesa, para uma palestra do doutor Luiz Alex Silva Saraiva. O doutor Luiz é doutor em administração pelo Centro de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal de Minas Gerais, Pesquisador do Núcleo de Estudos Organizacionais e Simbolismo do Centro de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal de Minas Gerais, também do Núcleo de Estudos Organizacionais e Tecnologias de Gestão da Universidade de Salvador do Núcleo de Estudos sobre Trabalho e Ocupações e Profissões na Fundação da Universidade Federal de Minas Gerais e do Núcleo de Pesquisa em São Pinanca Organizacional e Inovação e Sociedade do Centro Universitário I. Também é professor junto do Departamento de Ciências Administrativas do Centro de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal de Minas Gerais. Publicou os seguintes livros. Comunicação e Organização de Processos e Práticas, Difusão 2010, Análise com Discurso em Estudos Organizacionais, Arquivado 2009, Trabalho e Sociedade, Recretações e Significados, CRP 2009, Turismo, Sustentabilidade e Meio Ambiente, Contradição e Convergências Autênticas 2009, Organizações Familiares, Mosaico Brasileiro, PR 2008, Simbolismo Organizacional do Brasil, Atlas 2007, Administração de Quartes, Experiências de Vidas no Centro de Pesquisa, Atlas 2007, Terceiro Setor de Lendas e Polêmicas da Saraiva, Gestão e Trabalho e Cidadania, Cidadania, Novas Articulações, Autêntico 2001, Dicionado de Educação Profissional, UFMG 2000 e Recursos Humanos, com a dimensão estratégica na UFMG 1992. Portanto, nós passamos nesse momento a palavra ao doutor Luiz Alex para que possa externar o seu pensamento para todos nós. Obrigado. Bem, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite, como foi feito pelo doutor Sabino Henrique, por meio de quem estendo os agradecimentos da organização do evento, em particular o ministro Subiratá Guia. Em função do adiantado da hora, eu vou procurar fazer uma apresentação um pouco mais objetiva, o professor tem essas cartas na manga, se vai dar para o que ele precisa, e de maneira a levantar o que me parece principal são as reflexões para o final do trabalho. Bem, o título da apresentação que me pediram para fazer foi Brotacia na Administração Pública, um tema que incomoda sistematicamente quem estuda e quem trabalha na área de administração. É preciso, em primeiro lugar, fazer uma rápida recapitulação a respeito do que nós falamos quando falamos em administração pública e, particularmente, em burocracia. Então, o que eu estava falando, é preciso que a gente reflita em primeiro momento sobre o que nós falamos quando falamos em burocracia. A acepção tradicional do termo, ela é orienta dos trabalhos do Max Weber, que todo mundo deve ter ouvido falar, o sociólogo alemão, grande erudito, que criou esse termo como uma maneira de diferenciar o que ele chamava de tipo de dominação na sociedade. Uma dominação chamada tradicional, que se baseava na ideia da história, da tradição, como sendo a fonte de sustentação da dominação. Um segundo tipo de dominação, que era a chamada dominação carismática, onde todo o aparato para essa pessoa que tinha esse carisma especial, ele era um aparato baseado em quem acreditava, de forma na crença, na fé, nesse caráter especial dessa pessoa carismática, que tinha aquele elemento que ela se seguia, então, mas o que ele propunha como um modelo mais acabado de dominação, e, portanto, a forma mais avançada de governo, do ponto de vista social, era o que ele ia chamar de modelo burocrático, um aparato administrativo denominado burocracia, que é, portanto, o que nos interessa aqui, né? A burocracia em termos técnicos, ela é o suporte para um tipo de governo, um tipo de organização social, em que a regra, a norma, é que determina como é que as coisas vão funcionar. E quanto mais esse aparato é desenvolvido, mais suporte impessoal existe para que o governo possa acontecer. Esse é o ponto de vista, é o ponto de vista formal, é o que trata a sociologia para dar. Mas qual que é o problema dessa perspectiva? É que, do ponto de vista do senso comum, a burocracia é tomada como outra coisa, né? Ela virou um termo usado popularmente para designar tudo aquilo que não funciona, né? Tudo que não funciona na administração pública, tudo aquilo que impera, que torna lenta e problematiza de alguma maneira. A execução é denominada como burocracia. A burocracia, desde os anos 60, quando houve uma recuperação muito forte do conceito, ela passou a ser utilizada amplamente na administração, porque era um jeito de resolver o problema dos humores dos administradores. E o que eu falo, o que eu estou me definindo quando eu falo de humores, né? Aquelas pequenas possibilidades de deslice que os gestores podem encarar no seu dia a dia, favorecer uns em detrimento de outros, né? Prestar mais atenção em alguns aspectos, deixar outros de lado, ser mais crítico em relação a alguns elementos em detrimento de outros. E a burocracia era um jeito para resolver isso. Isto é, à medida que eu burocratizo, à medida que eu crio normas impessoais que vão ser válidas para todos os casos, eu me torno mais profissional, mais técnico. E assim, eu consigo ter uma administração que funcione independente das pessoas, provavelmente digo. Porque o sistema, ele funciona enquanto estrutura impessoal. Todos aqueles que estiverem no sistema, não importam enquanto indivíduos, mas enquanto ocupantes de cargos formais. Esse é o ponto que fez com que a burocracia passasse a ser tão amplamente utilizada na administração. Na administração pública em particular, que é o que nos interessa, né? A burocracia passou a ser... Passou a ser não, ela sempre foi empregada por conta dos princípios próprios do direito administrativo, né? Que dão, para nós, elementos muito claros de como é que a administração pública deve funcionar. A partir de um raciocínio de que os cidadãos, eles são os beneficiários últimos de qualquer tipo de serviço público, eu preciso criar uma estrutura que os favoreça. E essa estrutura, já que diz respeito a um Estado com múltiplos interesses, e um governo que tem que atender a públicos de orientações variadas, ele precisa ser organizado da maneira mais impessoal possível. Daí a burocracia ser, por excelência, o aparato administrativo que vai funcionar na administração pública. Pois bem, há, nesse sentido, mitos e fatos, né? Relacionados a essa burocracia na administração pública, que me parece que são fundamentais eles serem levantados nesse momento aqui. Existe, primeiro, a burocracia, um aspecto relevante relacionado à questão do planejamento e organização. A burocracia é utilizada, entre outros aspectos, porque permite, diferente de outros modelos de administração, um planejamento e organização notáveis, né? Algo que os senhores e senhoras aqui presentes certamente concordaram comigo, né? Do ponto de vista do planejamento da organização, a administração pública, ela é impecável, né? Eu costumo dizer que é como currículo, né? Não tem planejamento ruim, né? Não tem currículo ruim, o mesmo raciocínio, né? Então, a burocracia, de fato, ela proporciona um planejamento e organização superiores, porque no ponto de vista formalizar, colocar aquilo no papel de uma maneira estruturada, para atender pessoalmente a qualquer tipo de demanda que possa acontecer na administração pública, nós estamos nos referindo automaticamente a algo que vai funcionar do ponto de vista dos objetivos que se pretende alcançar e de quais recursos serão mobilizados para o alcance desses objetivos, isto é, planejamento e organização. Bem, a administração pública também tem um outro elemento muito interessante, que é o foco na eficiência, tá? Eficiência entendida como parâmetro de desempenho voltados para a melhor execução das coisas. Eficiência está ligada a meio, a processo, tá? E nesse sentido, a burocracia tem foco na eficiência, sim. Vamos discutir depois que não tem na eficácia, nos resultados, mas na eficiência, sim. Os processos são muito bem estruturados, muito bem desenhados, né? A maneira pela qual os processos são estabelecidos burocraticamente, ela é absolutamente lógica, né? Você faz, executa, tem a fiscalização, tem a maneira de prestação de contas, tudo isso atende a uma lógica perfeitamente cabível do ponto de vista da eficiência, né? Mas a eficácia, que é uma demanda um pouco mais recente, ela fica de lado, mas, por enquanto, estamos falando só de alguns elementos. Bem, a burocracia também permite, enquanto aparato administrativo, um controle dos processos. Por quê? Já que nós estamos falando de um procedimento que é formalizado, esse procedimento formalizado, ele é passível de controle em diversas etapas, né? Tanto controle do ponto de vista financeiro, quanto administrativo, quanto jurídico, né? Quanto social. E, quanto mais esse processo ele consegue ser formalizado do ponto de vista da administração pública, mais possibilidades de controle ele encontra. O outro elemento é que a burocracia, por conta desses aspectos mencionados, ela vai precisar de uma estrutura, de uma estrutura não pequena, que seja compatível com esses processos de formalização, que vai demandar, por sua vez, pessoal qualificado. Os famosos burocratas, né? Que adquiriram esse termo, se tornou muito pejorativo, né? Mas diz respeito apenas às pessoas inseridas no contexto burocrático, os burocratas nada mais são do que pessoal qualificado para atuar na burocracia. Então, se nós estamos falando de um processo de administração pública do ponto de vista financeiro, estamos falando de pessoas tecnicamente qualificadas para isso. E, nas diversas instâncias do governo, nós estamos falando de burocratas de formação variadas, mas todos eles, em princípio, tecnicamente qualificados para assumir as suas funções específicas. Bem, agora, né? O outro lado da moeda. Esses elementos que funcionam plenamente do ponto de vista lógico, do ponto de vista formal da administração pública, eles vão encontrar uma série de restrições contemporâneas, né? Que vão mostrar o quanto que a administração pública se vê pressionada a mudar para outra coisa, uma coisa melhor. O primeiro elemento é a chamada incapacidade treinada, que tem a ver diretamente com o segundo elemento, que é a perda de foco nos cidadãos. Incapacidade treinada, um termo criado por um estudioso americano, chamado Robert Merton, da década de 60, ao estudar o fato de que várias pessoas... Havia evidência, ele partiu de um estudo nos Estados Unidos, mas que depois, uma coisa verificada em vários outros países do mundo, de que, quanto mais o burocrata era treinado para desempenhar a sua atividade burocrática, a sua atividade administrativa, mais ele perdia o foco e para que aquilo servia? Isto é, o fim. E o meio passou a ser o mundo desse burocrata. E essa realidade é a realidade de muitas, muitas instâncias da administração pública. Eu não penso, enquanto burocrata, enquanto funcionário público, eu não penso em por que que eu estou fazendo isso ou para quem. O importante é o processo. Então, eu me torno incapaz exatamente como eu sou treinado. Isto é, a administração pública me deixa tão imersa numa lógica voltada para o atendimento de parâmetros de eficiência no processo que eu esqueço para que aquilo serve. Então, o interesse do cidadão fica em segundo plano porque o importante é fazer as coisas como têm que ser feitas. E aí, eu me arvoro para isso de argumentos do ponto de vista do direito administrativo, de processos fiscais ou de aspectos próprios da administração pública, legislação específica e esqueço de que eu só existo enquanto servidor público, enquanto burocrata, por causa do cidadão e não a revelia dele. E aí, acontece o processo de engessamento, nesse sentido, onde eu deixo de ter sensibilidade para a demanda do cidadão porque o importante é seguir a norma burocrática. Ela se torna um grande fetiche. O meio se torna mais importante do que o fim. Bem, esse processo que nós mencionamos antes de organização e de controle, com o passar do tempo, ele se torna lento, porque o foco em controle faz com que haja uma lentidão absurda na administração pública, porque já que tudo precisa ser verificado, auditado, formalizado, as coisas não conseguem fluir com a velocidade necessária, fazendo com que, por um lado, nós tenhamos processos extremamente adequados do ponto de vista formal, mas que demoram muito mais tempo do que deveriam para serem executados. E isso se dá, em parte, por conta de uma forte assimetria informacional. Quem está do lado de fora da administração pública, principalmente os cidadãos, com taxa de administração pública de lenta, autorreferenciada, ineficiente, e quem está do lado de dentro coloca esse cidadão no papel de alguém desinformado. E se soubesse quais são as exigências do ponto de vista da administração pública, não faria essas críticas. Então, essa assimetria informacional, ela só tende a afastar o burocrata, o funcionário público do cidadão comum, fazendo com que esse aviso ele se torne, infelizmente, cada vez maior. Bem, há essas disfunções generalizadas que eu mencionei entre meios e fins, né? Se você perguntar para muitos dos burocratas qual que é a finalidade do seu cargo, da sua existência enquanto membro da administração pública, boa parte deles vai responder que é seguir determinadas normas, seguir determinada legislação e não tendo o cidadão como a figura chefe, né? O carro-chefe dessa existência propriamente dita, o que mostra para nós e reforça a ideia de que os meios se tornaram com o passar do tempo mais importantes do que os fins, né? Por conta de disfunções próprias da burocracia, né? E além disso, né? Um problema que é particularmente sentido no caso do Brasil e acho que todo mundo aqui concorda comigo nisso é que nós temos muito forte no caso da administração pública brasileira um problema relacionado a políticas de governo versus políticas de Estado, né? A lógica de longo prazo no Brasil ela é frequentemente prejudicada pelo raciocínio de que a cada quatro anos pode haver uma mudança de equipe e essa mudança de equipe pode significar a ruptura daqueles parâmetros de longo prazo. O resultado é que o longo prazo no Brasil na administração pública é quatro anos, né? Porque você não sabe o que pode acontecer dali a quatro anos Então, isso é muito ruim porque de uma maneira geral você coloca todo mundo refém de uma lógica que ela é político-partidária e não necessariamente uma lógica de longo prazo falando em termos de políticas públicas de Estado, né? Pra vocês terem uma ideia tudo bem que hoje em dia tá na moda falar mal da Europa mas é um caso é um caso interessante o ministro de Educação da Alemanha é o mesmo há 22 anos Isso é uma coisa que não que isso em si seja uma coisa que eles são alemães nada disso apenas que 22 anos ele dá um indicativo pra gente de que as coisas permanecem uma lógica que foi estabelecida há muito tempo ela não se altera de tempos em tempos isso é uma coisa que nós precisamos aprender pensar com um pouco mais de um horizonte um pouco mais amplo bem tô indo rapidinho tá claro gente pra vocês? tô indo rápido mas procurando ser mais claro bem quais são os desdobramentos desses elementos que eu adotei aqui? primeiro, claro o engessamento da máquina pública a administração pública ela é criticada como sendo algo engessado difícil de lidar inflexível, etc mas nós sabemos que nós que estamos do lado de dentro que isso só acontece exatamente em função das restrições que a administração pública tem e também de um processo de de crítica indevida à administração pública quando você toma paralelidade com a administração privada realmente isso é uma coisa que não cabe e é uma crítica injusta porque é como você pegar o critério de uma bicicleta pra julgar uma banana né? pegando coisas que tem natureza completamente diferente dizendo olha, isso não funciona porque as empresas funcionam mas as empresas não tem responsabilidades e atribuições que a administração pública tem no entanto várias críticas são indevidas nesse sentido mas é o fato que mesmo dentro da esfera da administração pública todos nós reconhecemos que as coisas não funcionam como deveriam e isso tem que ser um objeto de preocupação de todos nós bem esses aspectos relacionados ao engessamento da máquina pública mostram pra nós problemas generalizados de agilidade do governo seja do ponto de vista de articulação de ações seja do ponto de vista de manutenção de posições técnicas com base nesses elementos burocráticos que eu mencionei aqui e além disso esses aspectos mencionados eles projetam a imagem de ineficiência do governo e de descomprometimento com os interesses dos cidadãos e de regra a ideia é essa de que o governo o governo é outra coisa fora de mim o governo não sou eu representado enquanto mecanismo de governança pública não o governo é outra coisa o governo é que depois que eu elejo eu falo mal porque eu não me sinto representado e isso acontece em parte porque essa ineficiência eu não me identifico com ela esse governo ele não se compromete comigo com aquilo que é importante pra mim bem com isso nós vivemos uma lógica institucional muito perversa na administração pública que premia o ajuste a uma ordem que aprisiona a todos governos servidores e cidadãos essa ótica burocrática extrema que é o que nós vivenciamos em boa parte da administração pública ela não é benéfica literalmente a ninguém porque fica um formalismo enorme uma lógica extremamente perversa onde o funcionário público sabe que não rende o que poderia mas ele não pode fazer certas coisas e o próprio sistema indica que em alguns casos ele não queira fazer isso eu tenho do ponto de vista do governo amarras de diversas ordens claro que há a gente sabe disso maus políticos mas também muito bons políticos há maus servidores mas há bons servidores também e os que querem fazer se bem amarrados por uma lógica que não os favorece e também claro os cidadãos que se veem o tempo todo impotentes e críticos de um governo para o qual eles contribuem mas também não cobram e também não fazem a sua parte então o sistema realmente que ele não favorece propriamente ninguém bem além desses aspectos mencionados a inovação termina sendo mal vista nessa ótica da administração pública porque ela pressupõe um aparato administrativo que não existe ora se eu estou falando para vocês aqui que toda lógica burocrática ela é baseada numa perspectiva administrativa estável numa estrutura que eu possa tornar impessoal que eu possa tornar o mais objetivo possível como é que eu vou inovar cadê a estrutura do novo o novo não tem estrutura exatamente porque é novo como é que eu faço para colocar isso na administração grande desafio não é pequeno mas em geral há um clamor muito grande por essa inovação ainda que os parâmetros para elas não sejam claros em lugar nenhum as iniciativas elas acontecem em diversos sentidos mas a inovação ela tende a ser vista com muita reserva porque ela precisa de qualquer coisa ser institucionalizada ser planejada organizada e controlada de acordo com uma lógica burocrática é um contexto que de fato não favorece essa modificação esse ciclo autoalimentado ele nos leva a seguinte questão mas então o que fazer como que a gente pode fugir disso daí bem longe de querer apresentar respostas definitivas quem sou eu para isso eu vou apresentar algumas reflexões sobre possibilidades para nós todos pensarmos juntos primeiro algumas questões que precisam ficar claras para nós primeiro não se pode esquecer que a administração pública tem uma natureza distinta da administração de empresas eu tenho visto como o primeiro aspecto que nós devemos ter em mente é o fato de que a administração pública não é administração de empresas eu tenho visto com muitas ressalvas enquanto pessoa que atua na administração pública eu sou professor de uma universidade federal além disso eu sou pesquisador e atuo também com consultoria eu tenho visto com muitas ressalvas movimentos que tem acontecido no Brasil em várias prefeituras em vários governos estaduais que utilizam parâmetros da administração de empresas fazendo de conta que o governo é mercado do que o cidadão é cliente isso não é verdade isso é um equívoco grave do ponto de vista técnico estou falando de direito administrativo estou falando de administração pública isso é uma inversão grave não só de conceitos como de processos também não é porque o cidadão paga que ele tem que ter acesso à informação ele tem direito está na lei a isso e ele também tem deveres porque se você assume a lógica privada está colocando esse cidadão num papel muito privilegiado de cliente que tem todas as possibilidades já que ele paga e pagando ele pode escolher o que quer fazer como, quando e com quem o cidadão ele tem um alcance muito maior do que a questão do cliente porque ele é alguém dotado de direitos e deveres no âmbito de um estado de direito mesmo e portanto reduzir a complexidade da administração pública uma lógica empresarial é uma coisa grave do ponto de vista conceitual e também problemática do ponto de vista operacional e esse é o primeiro alerta que precisa ser feito a administração de empresas ela não é a administração pública evidentemente que nós precisamos encontrar saídas do ponto de vista da gestão pública evidentemente que eu estou falando que os nossos processos públicos eles não funcionam como deveriam nós todos sabemos disso aqui agora tomar como naturais algumas atitudes de algumas ações típicas da administração privada como sendo desejáveis ou soluções para a administração pública isso me parece extremamente problemático e eu acho que a gente tem que ter cuidado e cuidado por quê? porque as tentações nesse sentido elas são abundantes na mídia especializada o raciocínio de desburocratizar essa ideia de tornar mais ágil é algo que deve ser visto com muito bons olhos no sentido de afastar essa carga negativa da burocracia tornar o processo mais interessante só que a mídia especializada não vive os problemas que nós vivemos na administração pública a mídia especializada fala de fora critica a eficiência critica a eficácia critica etc etc uma série de problemas internos mas tomando como parâmetro a administração de empresas onde uma série de decisões evidentemente elas são complexas elas são facilitadas por conta de um parâmetro objetivo que eles têm que é o mercado que é uma coisa muito objetiva lucro sobrevivência stakeholders quer dizer shareholders e pronto esses problemas eles têm uma complexidade evidentemente mas eles se resolvem nesse nível e a administração pública quem é a sociedade como é que eu faço para prestar contas a vários grupos que têm diferenças que precisam ser respeitadas em pé de igualdade a partir dessas diferenças como é que eu faço esse tipo de coisa essas questões elas não são simples e elas têm sido simplificadas fazendo de conta que o processo administrativo ele se resume a um elemento gerencial o que me parece incompleto e também incorreto eu acho que isso precisa ficar atento ficar claro bem os interesses que me parece que tem que ser colocados em pauta são em última instância os dos cidadãos e como eu mencionei não apenas porque eles pagam imposto os cidadãos não são clientes quando eu falo que os interesses deles tem que estar em pauta é porque o Estado só existe em função dessa condição de cidadania é pelos cidadãos e para os cidadãos que o Estado existe e o governo deve ter palhado só que quais são os nossos mecanismos de mapeamento das demandas dos cidadãos mesmo estamos lá identificando junto as comunidades principalmente as comunidades carentes o que elas precisam ou estamos confortáveis dentro de nossos gabinetes definindo o que achamos que deve ser bom para eles o quanto nós estamos distantes dessa realidade a realidade não a nossa bem alimentados etc com dinheiro para gastar para ir choque não estou falando dessas pessoas estou falando da maioria das pessoas que às vezes nem tem acesso ao mínimo em termos de direitos quais são os mecanismos institucionalizados quais são as rotinas que nós temos no sentido de nos aproximar das demandas das pessoas a maior parte dos governos não tem rotinas estabelecidas nesse sentido se tornam lugares onde as pessoas recorrem eventualmente quando tem demandas fica aparecendo um balcão de pedidos um lugar onde as pessoas vão recorrer eventualmente mas os mecanismos institucionais nesse sentido eles são frágeis e me parece que o primeiro movimento nesse sentido de tornar mais efetiva a administração pública é colocar as demandas dos cidadãos em foco bem colocar essas demandas em foco vai implicar a criação reformulação e ampliação de serviços públicos de acordo com a necessidade dos cidadãos e aí eu pergunto enquanto governos nós estamos preparados para isso? eu digo em qualquer nível federal estadual municipal nós estamos preparados para isso? para abrir mão de políticas grandiosas aquelas coisas que nós até o termo políticas públicas ele é um termo que se tornou uma coisa muito elitizada estamos prontos a descer desse pedestal e falar de demandas objetivas dos cidadãos de mexer no estado em função dessas demandas efetivas de fazer com que a existência do governo se articule em função dessas demandas parece que em vários casos eu poderia até supor que a maioria nós não estamos prontos e isso mostra que o problema ele começa a partir de como esse estado ele está desenhado o cidadão ele é uma variável no processo ele não é a razão de ser do processo e isso coloca o próprio conceito de eficiência em cheque o que adianta fazer um processo absolutamente correto do ponto de vista formal se a gente não sabe nem se ele está alcançando o resultado e isso é um desenho que atende a uma lógica que tem se tornado cada vez mais problemática em termos de resultado bem também é preciso a gente ter em mente que as agendas político-partidárias em boa parte dos casos elas ferem diretamente os interesses dos cidadãos nós estamos falando aqui de como eu mencionei aquele horizonte de longo prazer quatro anos significa que eu tenho que ser capaz de causar uma excelente pressão para poder por exemplo me reeleger ou reeleger o candidato do meu partido e às vezes isso significa enterrar programas do meu opositor político que davam muito certo por quê? porque não foi o meu partido que criou então aquilo que é de interesse dos cidadãos termina ficando em segundo plano em terceiro em quarto plano o que é importante é que o meu partido tenha as boas ideias e se o meu opositor político tinha alguma ideia que funcionava eu dou um jeito de acabar com ela e fundar com outro nome e essa lógica realmente não favorece a ninguém do ponto de vista da cidadania e aí para a gente encerrar aqui para não ficar resplavado lá para a gente passar logo da discussão que é a parte que mais nos interessa é preciso do ponto de vista dos direitos monitorar quais são as necessidades dos cidadãos isto é essas necessidades precisam ser o ponto de partida e o ponto de chegada da administração pública acho que sem considerar isso qualquer ideia de resultado ela vai cair no mesmo formalismo no qual nós estamos presos e do qual nós reclamamos tanto a execução desses princípios também ela precisa ser orientada não apenas por essas demandas dos cidadãos mas também de acordo com os princípios do Estado de Direito alto lá também a burocracia ela tem coisas muito positivas que nós precisamos prestar atenção todos os elementos de formalização de ordem de planejamento eles são coisas muito positivas o problema é a lentidão o problema é o não alcance de resultados então quando eu falo em colocar em perspectiva o que é importante para os cidadãos eu também estou colocando em perspectiva a ideia de manter parte das coisas que funcionam e isso significa também não abrir mão dos elementos burocráticos que fizeram com que bem ou mal as coisas funcionassem até aqui vocês veem nesse contexto de crise internacional apesar de todo mundo falar mal dos governos foram os governos que salvaram o mundo literalmente isso mostra que a administração pública não é algo a ser abandonado mas é algo a ser repensado ajustado aprimorado é nesse sentido que eu estou falando aqui e por fim um recado eu acho que é para todos nós prestarmos atenção isso vale para pessoas mas eu acho que precisa ser um objeto de atenção também por parte das administrações públicas que o conhecimento ele é conquistado ele não é projetado e me parece um movimento muito interessante complexo contraditório e incômodo o fato de que o investimento tem ações de marketing que tem crescido em todos os níveis de governo então não é fazer a coisa certa é preciso que as pessoas saibam que eu fiz a coisa certa e aí você tem verdadeiras obras de ficção coisas belíssimas que são feitas do ponto de vista televisivo principalmente acho que já tem até curso de formação específico de diretores e atores e locutores etc para atuar nas peças publicitárias que descrevem uma administração pública que não é aquela que o povo precisa mas é aquela que é rede de votos eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que repensar porque me parece que muito poderia ser direcionado em termos de recursos para a execução de coisas que realmente interessassem a população de uma maneira mais ampla agradeço a todos estou aberto muito obrigado e vamos abrir a discussão para se alguém nós sabemos que já está bastante adiantado o nosso horário mas nos colocamos à disposição para algum questionamento alguma pergunta que iria ser feita para o palestrante acho que as pessoas poderiam aqui eu gostaria que as pessoas se identificassem para que os demais colegas pudessem ouvir e as perguntas fossem objetivas por favor meu nome é Guaracy Aguiar eu sou conselheiro da agência reguladora do serviço público delegado do estado do Ceará e queria me prender àquela questão do engessamento da administração pública nós sabemos hoje em dia qualquer concurso ou qualquer licitação demora ele é protelado quer dizer é um tempo excessivo por conta do excesso de controles por causa da fraude eu me recordo há muito tempo atrás um amigo meu era solteiro foi tirar o financiamento na caixa para não ficar para comprar a casa exigiram dele que ele era solteiro estava noivo e eu acasava exigiram dele a declaração de duas pessoas dizendo que eu conhecia que ele era solteiro quer dizer a palavra das duas pessoas vale a dele não então quer dizer se começa a engessar com controles excessivos e termina engessando realmente a administração e a minha pergunta professor é o seguinte como modular isso de maneira que dificulte a fraude mas também não engesse a administração meu nome é Cânido eu sou professor eu achei eu acho que o Pedro realmente se se concordou-se como professor foi muito de idade porque tem uns tios por aí que é um promocionalismo o professor tem que ser professor né eu mas essa questão é um elemento político infelizmente o pessoal tem um preconceito da política mas você colocou e era porque a gente aprofundasse porque que isso ocorre né por que que esses dados não ocorrem por exemplo essa história do governo o cara quer fazer tudo em 4 anos entendeu ou nega o que o outro fez né e a propósito dessas suas colocações eu perguntaria eu tenho eu tenho minha opinião mas eu queria ouvir essa minha opinião aí eu pergunto e qual a sua opinião sobre o parlamentarismo Luiz bem é bem no primeiro caso o senhor me desculpe eu aguiar mas eu não me lembro primeiro o Arací o Arací o Arací é existem elementos claros históricos que nós não podemos negar com relação a administração né administração pública no Brasil nós somos herdeiros de uma tradição que ela não é realmente das mais transparentes né a tradição ibérica ela não é realmente a melhor de todas nesse sentido tanto que Portugal já foi o país mais rico do mundo e deixou o dinheiro todo na Inglaterra né então não é casual esse tipo de coisa os problemas da administração eles não são nossos apenas eles são herdados agora o excesso de controles no caso do Brasil ele tem a ver também com o modelo de visão de homem de sociedade até que prova contrária brasileira é corrupta e isso para o começo de conversa está no cartório você tem que ir lá e dizer que você é você mesmo isso é só no Brasil que acontece isso né então esse excesso de controle ele está ligado a um contexto macro que aponta toda numa mesma direção de que enquanto cidadãos nós somos muito mais pessoas para serem observadas atentamente porque a princípio vai ser o que se espera do que provavelmente pessoas detentoras de direitos que vão exercê-los plenamente isso é uma característica institucional se você ver a maneira como polícias funcionam etc etc todo o sistema ele é voltado para uma característica de desconfiar desse cidadão médio e isso acontece também na administração pública o controle público ele era uma característica associada a qualquer tipo de burocracia ele é imanente ao processo burocrático a questão é que o excesso ele se tornou um mecanismo não só de punição e de retaliação do ponto de vista da administração pública a administração pública muitas dessas instâncias de controle quando assumidas por políticos adversários políticos ele se torna medida de retaliação então eu utilizo o mecanismo que eu tenho a auditar as contas do outro de criar problemas para o outro inclusive de elegibilidade coisas do gênero que faz com que a própria lógica da administração fique emperrada e também esse excesso de controle ele termina tornando tudo muito mais lento até que prove o contrário que nós somos culpados esse raciocínio é um raciocínio muito perverso mas ele não é um raciocínio só da administração pública na administração empresarial ele acontece também como um todo nós temos uma espécie de uma chancela de culpados até que provemos que somos inocentes e isso é um problema como um todo na administração pública isso se torna muito pior agora a questão que o senhor colocou é a pergunta de um milhão de dólares como que a gente faz para resolver isso continuar mantendo controles que favoreçam a transparência mas por outro lado tornar essa administração pública mais ágil há experiências que tem sido conduzidas em vários lugares do Brasil em parceria com o terceiro setor em alguns casos em parceria com empresas em alguns casos com reformulação da própria ação da administração pública por meio de programas projetos específicos que são administradas de uma maneira distinta e que mostram que há mecanismos para isso falta um pouco de criatividade eu acredito em muitos casos falta um pouco de comprometimento também por parte dos próprios servidores que não tem estímulos inclusive para trabalhar em prol dessa daquela causa já que se nós estamos falando que o cidadão em média é culpado o servidor é duas vezes mais culpado de tudo então essa lógica que penaliza o servidor faz com que também ele assume o posicionamento refratário com relação a essa perspectiva do novo só que não há infelizmente no caso da administração a gente não tem fórmulas claras a respeito de como fazer isso um raciocínio que me parece produtivo é pensar na ideia como eu mencionei antes de fim direcionar isso pelo cidadão e também de flexibilizar isso dentro do que pode ser flexibilizado por exemplo contas eu não consigo flexibilizar isso já que eu tenho uma série de instâncias que vão colocar esse tipo de coisa como é que eu faço com que esse processo seja mais ágil isso eu tenho instâncias que me impedem do ponto de vista formal de agir mas eu tenho outros mecanismos que eu posso fazer em geral secretários de administração hábeis em qualquer instância eles conseguem burlar uma série de perspectivas eu estou falando aqui dentro do estado direito tá gente não estou falando aqui de nenhuma bobagem não eles conseguem burlar isso mas falta um pouco de criatividade também de proatividade por parte das pessoas envolvidas entre outras coisas porque o conhecimento técnico que está nos burocratas ele só é demandado ocasionalmente a maior parte dos gestores que estão em posições de liderança eles são políticos e sendo políticos eles não conhecem como mexer na máquina pública e aí o engessamento acontece porque quem sabe o que deve ser feito não tem estímulo para procurar os caminhos por que eu vou fazer isso? o processo é preciso de uma forma mais mais lento mais amoroso nesse sentido então eu não tenho uma resposta muito clara mas me parece que flexibilidade de um lado criatividade capacitação técnica são os elementos que me parecem caminho para isso e a gente encontra experiência que consegue sempre articular essas coisas em diversos níveis para gerar esse resultado positivo bem com relação ao que o Cândido falou professor Cândido por que isso ocorre a questão da descontinuidade das políticas públicas como eu recorro mais uma vez a história para falar que enquanto a maneira como a política brasileira se estabeleceu é uma representação de si própria não é representação do povo nós temos historicamente partidos políticos que recorrem aos cidadãos à medida que precisam dos votos e depois se afastam porque a administração pública lá é muito distante do dia a dia dos cidadãos e isso não é uma coisa de agora desde que a política foi criada esse afastamento existe isso não é só um problema brasileiro no mundo inteiro acontece isso mas aqui nós temos algumas características que tornam o processo um pouco pior que é o fato de que nós fomos a única república fundada sem guerra aqui no Brasil não necessariamente que eu esteja fazendo um clamor às armas aqui mas aqui foi um processo republicano tranquilo um dia era império outro dia virou república com as mesmas pessoas ocupando cargos políticos sem nenhum problema e que isso não fosse problematizado e isso não sendo problematizado por ninguém como se fosse natural que as pessoas ocupassem aquelas posições políticas e representassem os interesses de antes como se fossem os de agora e isso acontece realmente há muito tempo aqui no Brasil então os partidos políticos em geral eles representam a si próprios não necessariamente as demandas da população raros são os políticos que fazem o processo de vir de Brasília ou vir das capitais e ir para sua base no interior para saber o que as pessoas acham o que os seus eleitores acham raríssimos fazem isso que é o que se espera dos políticos em geral porque a política se afasta desse dia a dia do homem comum bem, com relação a sua questão do parlamentarismo questão polêmica o parlamentarismo ele em tese ele é um sistema mais inteligente do que o sistema presidencialista em tese porque significa que se os políticos se aquele grupo que está no gabinete ele não consegue alcançar o resultado ele cai e o outro grupo é colocado no lugar só que a experiência internacional ela nos demonstra que os partidos em que isso funciona eles são aqueles partidos em que você há algum tipo de força popular de mobilização popular no sentido de representar e ou pressionar esse grupo desse gabinete nesse sentido o que não se verifica no caso do Brasil as cobranças populares elas são muito tímidas em relação aos políticos em geral etc a gente consegue ver um nível mais forte no nível municipal mais do que no estadual e mais do que no federal só que mesmo assim há um distanciamento muito grande por parte dos políticos da população em geral então o ornamentalismo embora seja um sistema que em tese ele seja mais racional é preciso considerar as condições históricas do país eu tenho muitas dúvidas eu enquanto cidadão se a gente conseguiria manter esse sistema aqui no Brasil funcionando há quanto tempo porque me parece que mesmo os aspectos relacionados ao presidencialismo já tem problemas muito sérios que é de afastamento do cidadão médio dos políticos e portanto o sistema como um todo ele funciona a revelia desse cidadão o que me parece que do ponto de vista parlamentarista esse problema ele eu mudaria o sistema e manteria as mesmas as mesmas bom gente nós vamos lamentavelmente concluir o nosso trabalho estamos num horário já bastante atentado e eu fui aqui não foi retreendido fui apenas alertado né que nossas amigas aqui acompanharam esse trabalho para que tenhamos tempo suficiente para o almoço e retornando às 14 horas e 30 minutos para a palestra do ministro Jorge Archa eu queria agradecer portanto ao Luiz Alex esse momento importante para o Luiz e sabendo mesmo se deseja ainda fazer alguma consideração final com o Luiz para a conclusão do nosso trabalho obrigado eu te agradeço mais uma vez a presença de vocês apesar da nossa sabotagem né agradeço a presença de todos aqui aqui nessa última lâmina eu deixei os meus contatos se eu quiser entrar em contato depois telefone e-mail etc é tudo aí muito obrigado amigos de momento faremos um intervalo para o almoço livre e solicitamos a compreensão de todos a fim de iniciarmos pontualmente às 14 horas e 30 minutos com a apresentação da décima sessão técnica sobre o regime diferenciado de contrapações RPC e o controle da corrupção em obras públicas a ser proferida pelo excelentíssimo senhor ministro-chefe da controladoria geral da União Jorge Rágio e Sobrinho que veio especialmente para o nosso evento e ainda retornará no dia de hoje no dia de hoje e aí e aí e aí e aí